Seguinte, é... Daniel, você tá... Quanto você tá lá? Um mil e meio, um mil a mais que ele. Um mil a mais que ele? Você tá com uns 17, tá até rápido? Não, não, tá close. Vamos... A gente tá em vantagem, entendeu? Vamos tentar... Se bem que eu achei que ele tivesse uma bem maior, mas... Não perdi agora, viu? Mas, velho, vamos manter a tranquilidade, dois a um. Agora é uma hora que vai te pedir bastante. Vai ter esse tipo de bateria e tudo. É, velho, são dois caras flipando, entendeu? A gente tem ganho pelo menos um, entendeu? Então, tenha calma, jogar o jogo e vamos matar essa parada agora, velho. Tranquilidade. Agora vai começar a blanching entre os mil daqui a pouco, mas vai ser só o segundo. Então, velho, tenha calma, sem pressão, Vem, óleo, né, velho. Continua fazendo o jogo e vem aqui. A gente mata essa parada e vai continuar. Certo, claro. É que ele dá para os princípios. Concentração, concentração. Asi. Asi. Asi, as. Asi. Asi.